Oi, eu sou a Marcia Luz, estou gravando esse vídeo do lugar mais mágico do mundo, Magic Kindle, em Orlando, na frente do Castelo da Cinderela e aqui, do lado de um cara que eu admiro muito, o Walt Disney. Sabe por quê? Não é só porque ele criou o Mickey Mouse e todas as princesas da Disney, toda essa magia e esse lugar lindo. É porque mais do que um empreendedor ou um desenhista, o Walt Disney foi um realizador de sonhos. O Walt Disney acreditou que ele podia transformar sonhos em realidade e ele lutou por isso. Ele lutou indo até as últimas consequências. Em várias situações, ele pegou todo o patrimônio que ele possuía e investiu inteiro na realização dos sonhos dele, mais o dinheiro que ele tinha pedido emprestado em banco. Ele quebrou mais de dez vezes. Às vezes a gente monta um negócio, não dá certo, a gente diz, ah, isso não é pra mim. E ele, que quebrou mais de dez vezes? E continuou insistindo, porque tinha algo maior que o movia, a capacidade de realizar sonhos. Quando eu aprendi isso, que isso é possível, eu decidi fazer dessa minha missão de vida. Ajudar pessoas a prosperar financeiramente, a descobrir o caminho aí da riqueza e do sucesso, a descobrir que é possível gerar prosperidade quando a gente muda aqui dentro, quando a gente vira a chave na nossa cabeça, a mágica acontece. A gente começa a perceber as oportunidades à nossa volta. Percebe que elas sempre estavam ali, mas estavam invisíveis. E de repente, como por magia, a magia de um parque como esse, você começa a enxergar. E eu decidi então que eu iria ajudar dez milhões de pessoas a fazer essa transformação. Quando eu vi que estava grande demais para uma pessoa só, eu montei um time de coaches da gratidão financeira, que estão me ajudando nessa missão. E eu vou realizar a Semana da Prosperidade Financeira, onde eu vou te ensinar toda essa mágica. Eu vou te ensinar como pode mudar a chave na sua cabeça e ajudar outras pessoas a mudarem também. Serão uma série de vídeos onde eu vou te ensinar os segredos para começar a reprogramar a mente para a prosperidade. Aqui em algum lugar dessa página existe um link. Você vai se inscrever para a Semana da Reprogramação. E aí você vai começar a colocar em prática os ensinamentos que em pouco tempo vão fazer com que você realize sonhos. Sonhos de prosperidade, sonhos da sua criança que ficaram adormecidos na sua mente e no seu coração. Sonhos que você achou que não seria capaz de realizar. Com a bênção de Walt Disney, do Mickey Mouse e de toda a magia que existe numa terra como essa. Você pode fazer acontecer e você pode ajudar outras pessoas a fazer também. E eu vou te ensinar esse caminho. Vem comigo para a Semana da Prosperidade Financeira. Te espero lá.